Galera, começou a chover, mas ainda deu tempo, não é? Chega do like, tá começando mais um vídeo. Karina, o que você quer fazer, Finha? Eu tinha foto... Karina, deixa eu explicar, galera, o negócio é o seguinte, galera. É porque foi... já tem quanto tempo? Já tem, peraí, um mês, um mês e tal. Já tem dois meses, não tem, Nadal? Tem um mês e tal, que todo ano eles pedem que... Pedem dinheiro pra poder mandar fotos, fotos de Natal, é as fotos de Natal. A Sebastiana já tá chegando, ó. Nossa, não é foto de Natal. Olá, Silvia. Aí, essa não é foto de Natal. Ela já soltou um barruso lá, galera, ó. Isso não é foto de Natal, isso é foto de... Do primeiro ano, de quando ele chegou na escola, eu acho. Sua amiga já tá chegando. Sua amiga já tá chegando. Ela anda atrás da Natália, galera. Mas ela anda atrás da Natália, mas é pra bicar, Natália. Vocês não entendem o bagulho, não é, Karina? Ela, ó, a Natália vai pro banheiro, ela não vai atrás. Olha, vai passar direto. Vamos ficar só olhando aqui, ó. Como que a gente não quer nada. Fica quietinha, Karina. Vamos ver a reação dela. Ou ela pode querer vir em mim também, pra me pegar ela. Mas eu não vou pegar. Calma, calma. Ela tá passando. Ela vai doer da mamãe. Então leva ele. Calma, calma, Karina. Deixa eu dar, deixa eu dar. Tá aí, né? Vai atrás da Natália. Ela vai procurar a mamãe. A Sebastiana tem uma missão, eu acho, na vida. Sabia, Natália? Acho que a Sebastiana tem uma missão na vida. acabar com a minha esposa. Ela anda atrás do seu o tempo todo pra te picar, não é? Calma, Karina. Ó, tá indo aí. Vai atrás da Natália. E ela tá, ela tá, não para de andar atrás dela, que ela tá meio suspeita. Sai daí, Karina. Deixa eu dar. Aí, Natália, chegou a sua companheira. Não, não. Olá. 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 Olá, Sebastiana. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, Karina, vamos mostrar. Então, voltando ao assunto, galera. Todo ano, deixa eu encanar a Natália um pouco. Ela já fez o cocôzinho ali, agora temos cinco minutos de prazo. Entendeu? Até ela fazer o próximo cocôzinho. Porque isso é de cinco, cinco minutos, ela solta o barroço. Mas aí, voltando ao assunto, o que aconteceu? Todo ano... Aí, algum saco do pingo doce? Não. O saco é do pingo doce, hein? É. Acho que deve ser o pingo doce que mandou alguma oferta para a gente poder comprar figurinhas. Não, pai, isso é um livro. O que tem aqui dentro? Isso é saco de livros. Ah. E aqui o livro tem dentro da biblioteca e é só buscar. Hum. Mas depois você tem que devolver o livro? É só para você ler e depois devolver? Sim. Mas você tem dentro do livro aqui, né? A professora vai mandar um e-mail. Ah, tá bem, tá bem, falando. Tá bom, não tem problema. Mas aí, galera, como eu estava falando com vocês, aí todo ano recebe para poder... Essas fotos, né? Chegou, não chegou? Todo ano a gente compra as fotos de Natal. A Karina tem de todo o tempo, desde que ela era um bebezinho, entendeu? Desde que ela era um ovinho. Karina, vamos mostrar para eles. Não, não. Isso fica com outra história. Agora não dá tempo que a mamãe tem que ir para a escola, mas tem que levar a mamãe já. Ah, é. Entendeu? Vamos mostrar só as fotos de hoje. Só que a gente vai mostrar o livro. Primeiro vai mostrar o livro. Só que tem uma foto que a gente não vai poder mostrar, porque é uma foto onde tem todos os meninos da turma. E eu não quero estar expondo aqui as outras crianças, entendeu? Da turma da Karina. Entendeu? Mas as fotos tem só a Karina e eu mostro. Tá bom? É isso. É uma pena, mas não pode, né? Bora lá. Agora vamos começar pelo livro. Ah, se você vai tirar da lá. Vamos começar pelo livro. Isso é figurinhas? Ah, isso é aquelas meninas que é caríssimas no mercado, né? Uhum. Essas bonequinhas... Eu já mostrei um vídeo que eu fui mostrar os brinquedos aqui em Portugal. Eu mostrei. É umas bonequinhas pequenininhas, galera. Eu acho que elas são muito famosas no YouTube, né? É. É igual nós. Tem uma até branca. É. Vai, mostra o que tem. Agora eu vou mostrar o livro. E as fotos estão onde? Está aqui embaixo? Ah, estão aqui as fotos. Agora eu vou mostrar o livro. Mamãe, você vai vir ver as fotos também? Ah? Você vai vir ver as fotos rapidinho? Depois? Agora eu vou mostrar o livro. Quando chegar nas fotos eu já te chamo. Isso é o quê? Esse daqui eu não posso. Esse livro... Por quê? Ah, tem sua professora? Não. Tem quem? Não, isso pode mostrar. Isso não é sua professora. Isso é do livro, não tem problema. Entendeu? Não, mas é que eu olhei que parecia mesmo a sua professora. Também tem cabelo curto, não é? Sim. Vai, vira a capa do livro. É, o livro pra criança poder ler. Bom, galera, eu vou mostrar uma coisa. Isso daqui... Isso daqui é a capa, isso é a contra capa e isso daqui é a lombada. Lombada. Eu aprendi na escola, na outra escola. Sabe quando o papai aprendeu a lombada? Hum. Quando o papai andava na autoescola, tem as lombadas no trânsito. Não, e eu aprendi também, comprei os materiais escolares da Karina. Aí manda a lista de material e tá lá. Negócio, lombada larga e o Lu. Lombada larga, velho. Entendeu? Mas aí depois eu descobri que era isso. Agora deixa eu mostrar. Esse daqui. Mas tem que tomar cuidado com esses livros, tá? Porque esses livros são da escola. Sim. Não pode rasgar. Claro que não. Se rasgar ou perder o saco, vai ter que pagar por eles. Vai ter que pagar. Mas a professora perguntou se quer ou mesmo mandou trazer? Não, é só... É pra trazer mesmo, mas não é preciso pagar. Porque nós temos tantos livros, né? Deu esse livro igual pra todo mundo ou livro diferente com as pessoas? O pai, cada um escolheu um livro. Pra ela ficar alguns dias que eu não sei qual. Aqui, olha aqui, galera. Karina, lembra? Karina, vem aqui. Livros infantis aqui em casa não foda. É isso aqui. Acho que eu vou ter que mandar isso pra escola. Tá vendo? É acarrado aqui. Tô tozinho. Vai, mas não importa. Mas vamos lá ler. Depois o pai vai valer ele pra você, entendeu? E a professora mandou isso mesmo. É? Ler. Tá bem. Então depois a gente lê. Mas deixa ele lá, parte, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e não vale a pena a gente estar lendo esse livro todo pra galera, né? Pode mostrar. Vai ter rapidinho. Como é rapidinho, ele é grande. Tem quantas quadras, né? Uma, duas. É a história de quê? Vamos lá. É a história aqui, ó. Posso mostrar? Deixa o papai vai ler pra vocês e então pra galera, já que você quer. E eu abro esse negócio aqui. Tá bom, ó. A Beta perdeu o rebanho de ovelhas e não sabe onde deve ir procurá-las. A Beta... Pronto. A Beta é o quê? A vaca? Não. É... É essa menina aqui. Ah, é essa menina aí? Então pronto. Tá aqui. Piu, piu, piaram os passarinhos. Aqui não há ovelhas. Os passarinhos disseram. Violeta, por acaso... Violeta, por acaso sabe onde estão? Perguntou o Beta, um pouco ansiosa. Mã, não. Mugiu Violeta. Uma vaca muito pachorrenta. O que é pachorrenta, meu amor? Pergunta sua professora hoje lá de português. O que é pachorrenta? Como? Pachorrenta. Galera, comenta aí o que é pachorrenta. Eu não sei o que é pachorrenta. Eu não sei o que é pachorrenta. Pode me dar uma também? Pô, é fofa, né? Mãe, também dá uma só... Não sei, galera, o que significa pachorrenta. Tem que pesquisar. Talvez estejam escondidas nesses arbustos. Vamos espreitar. Ah, entendi. Primeiro tem que ler isso. Vamos espreitar. Aí abriu o arbusto. Só tem o piu, 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 piu. Piaram os passarinhos. Aqui não há ovelhas. Aí foram pra outra página. Agora. Depois eu posso ler. Beta sugeriu o melhor é procurar em outro lado. Como está escondido atrás do carrinho de mão. Vai. Quá, quá. Granaram os patinhos. Não somos as tuas ovelhas. Grasnaro. Grasnaro eu acho que é o... Quá, quá, quá. Já sei. Disse Violeta. Abanando a cauda. Deve estar escondidas nas medas de feno. Medas de feno. Chiaram os coelhos mexendo seus narizinhos rosados. Também não vimos nenhumas ovelhas. Nossa, eles botam umas palavras muito difíceis, né? Ah, esse aqui. Cadê aqui? Medas. Medas eu acho que é um monte, né? É um monte de feno. Mas botaram medas. Aqui tem aqui, ó. Cadê? Procuramos. Tá aqui, ó. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Grasnaro. Não é... Pronto. Fizeram o som, né? Quá, quá. Grasnaro. É umas palavras difíceis. Olha isso aí. É com quatro. Pachorrenta, velho. Ô, professora, tem que falar... Tem que facilitar a vida dos pais, né? Eu achei ela pastar no bem. Pachorrenta. Essa eu tenho que pesquisar. Essa eu não sei. Essa daqui eu entendi. Eu, medas. Mas eu não conhecia medas também, essa palavra. Mas eu, medas, eu... Eu suponho que é um monte, né? Um monte de Everest. Vamos pra última. Será que estão atrás desses fardos? Proz. É um fardo. Isso é certo. Disse Beta, cheia de curiosidade. Vamos ver. Atrás do fardo. Vai, abre. Piavam as galinhas. Aqui não há espaço para ovelhas. Ixi, Maria. Pera, calma, calma. Talvez estejam escondidas atrás dos sacos de milho. Sugeriu Violeta. Eles estão atrás dos sacos de milho. Disseram... Não, miaram os gatinhos. Desculpa, Beta. Mas não sabemos onde estão as ovelhas. Eita, coitada. Vamos ver. Vamos ver se tem... Onde que vai estar essas ovelhas? Essas ovelhas sumiram aí. Essas ovelhas sumiram. Eita. Quem está escondido atrás da gamela? O que é gamela, meu amor? Gamela dos porcos. Perguntou, Beta, dando uma espreitada. Gamela é o coxo, né? Eu acho. Posso dar um pouco pra mim? Aqui não é isso. É o coxo aqui. Vamos ver atrás da gamela. Pra saber? Pelo menos a gente tá aprendendo a palavra, né? Eu tô... Depois faz... Meu vocabulário tá ficando oculto aí. Não tem jeito que eu tô falando gamela. Depois você pode mirar um pouquinho de bolo? Oim, oim. Oi, oi. Oim, oim. Oim, oim. Oim, cu incharam? Nossa, essas palavras aqui, mano. Deixa o papai ver aqui. Olha aqui. Oim, oim. O que é isso aqui? Oim, oim. Oim, oim. Muito bom. Alguém procurou debaixo do balde? Murmurou o Violeta. Vem atrás do balde. Vamos ver se tá aí. Disse uma aranha trocista. Só disse isso. Não tá aqui, não. Agora... Oh, ele tá muito grande isso aí. Onde poderão estar aquelas ovelhas? Perguntou Beta com um ar. Deverás preocupada. Já estás... Pera. Procuramos em todo lado. Comentou com desolação. Não procuramos não. Gritou Violeta. Tive uma ideia. Bess é um cão pastor. Por isso vai conseguir ajudar-nos. Vê. Pergunta o cão aí pra ajudar. Abre o cão pra ver se tá aí atrás. Me ajuda. É aqui, ó. Na parede. Cuidado. Você vai mostrar. Ah. Estamos aqui, querida Beta. Estamos santos e salvas. As ovelhas estavam fugindo do borrego ensopado, né? Você está escondido aí, fugindo sem ensopada, né? Esse é o último. Olha a Sebastiana aí de novo, galera. Pra trás. Pronto. Vamos agora ao que interessa. Vamos lá. Ver as suas fotos. Aqui eu não vou mostrar. Isso é só um álbum. É muito, muito longo. Mas é muito longo, mas não tem nada, né? Aqui, ó. Exemplar grátis. Venda proibida. Tem alguns desenhos. Ah, isso é bom. Dá pra ser, né? Mas e depois isso é incentivando as crianças a gastar dinheiro, né? Não. Qual é que dá? Comprar figurinhas. Onde ela pegou isso? Eles dão na escola? Dão umas ofertas? Não. E agora vamos pra aqui o interesse. Posso mostrar? Vamos lá. As fotografias. Com o mapa. Deixa eu pegar mais um pouco. Eu vou dar aqui de bolo. Tá bom, tá? Tá bom. Já chega de limite doce. O papai vai fazer jantar daqui a pouco, né? Uau! Deixa eu ouvir essa miúda. Posso cantar a música? Não. Essa miúda é linda. Ah, cara do papai. Agora eu vou mostrar pra mim. Aqui. Vira pra aqui pra eu ver também. Vai, eu vou filmar sua cara pra você ver a outra foto. Deixa eu ver. Ah, essa. Nossa, que linda é essa? Deixa eu ver. Posso filmar? Ah, você foi com o vestido, né? Das irmãs do circo de oração. Fui. Tá linda. Esse vestido foi aquele cagabinho, não foi, Nandana? Foi. Esse vestido? Foi, foi. Foi. Não, esse vestido veio do Brasil, não veio? Foi a tia parecida que deu. Manda um beijo pra tia parecida. Beijo pra tia parecida. Foi a tia parecida lá do Brasil. Porque a minha mãe foi lá no Brasil, né? Foi o Juracir, foi. Agora no Brasil, há pouco tempo. E ele trouxe essa foto. Feliz Natão! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Essa é a mesma foto aqui. Acho que é uma foto só que eles tiram e fazem todas, né? Igual, né? Olha aqui. Olha, essa foto é igual a essa. Nossa, tem uma aqui linda, Nandana. Não, papai. Essa daqui atrás você não pode filmar. Tem um calendário. 3 e 2 e 4. Não fica, não filma aqui essa. Vira ela de cabeça pra baixo. Não, tira ela, não dá só aqui. Oh, meu Deus. Tanta coisa, Karina. Tira só ela e vira. Essa ficou linda. É a mais linda aqui, Nandana. Muito bonita. O que é essa? Uma perna só. Cadê a outra? Lembra? Não lembra daquela pose que ela fazia? Tá aqui atrás, né? Sim, mas lembra daquela pose que você fazia, Karina? As fotos? Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é só os preços que nós pagamos nas fotos. Uma coisa que não é bonita é essa meia. Comina. O que vocês estão mandando, foda? Não tô te falando. Oh, meu Deus. Foi o pai que arrumou. Pois, pai que arrumou. Pronto. Chegou as fotos. Galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam das fotos. Achei que ficou lindas, né, Karina? Ficou maravilhosas. Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi um vídeozinho bem rápido aí. Só mostrando aí as fotos da Karina pra vocês que ela queria mostrar. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mulher, manda um beijo. Sebastiana, manda um beijo. Karina, manda um beijo. Karina tá olhando as fotos dos amigos dela. Essa é uma pena, galera, mas infelizmente eu não posso mostrar a vocês. Eu queria mesmo mostrar, mas não posso mesmo, sabe? Poder eu ter, posso, entendeu? Porque não vai dar nada. Mas é melhor evitar, né, Natália? Às vezes confusão. Tem muita gente na escola da Karina que às vezes assiste nossos vídeos e é complicado, sabe, galera? Então eu não vou estar expondo os outros. Tchauzinho, galera. Eu acho que eu tenho alguém daqui que assiste meus vídeos.